Oi meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje vai ser mais um vlogzinho aqui para vocês, né? Como eu falei, que agora eu quero mostrar um pouquinho aqui do meu dia-a-dia, da minha rotina, um pouquinho da minha intimidade para vocês, para a gente poder ficar mais pertinho, né? Poder interagir um pouco mais sobre isso, né? Continuo, claro, com todo o conteúdo aqui que a gente tem sobre os brigadeiros, sobre os doces. Agora, chegando o Natal, vai ter muito conteúdo de Natal, de coisas para vender no Natal, mas também os vlogs para mostrar o nosso dia-a-dia fora do trabalho, que eu sei que muita gente gosta de acompanhar isso. Bom, hoje é quarta-feira, eu não consegui mostrar o segundo e a terça, estava bastante correria. Eu gravando vídeos aqui, né? Eu saí para vender na terça-feira, né? Ontem, no caso, na terça-feira. Ontem, eu consegui vender R$82,50, então foi um dia legal, acho que por ser dia 20, que já está, assim, quase no fim do mês, pessoal, meio sem grana, achei que eu consegui vender legal. Na segunda-feira, eu não vendi e hoje também não, porque eu estava sem carro para poder ir trabalhar, para poder ir vender. E amanhã, eu também não vou, porque a gente vai sair para almoçar no restaurante chinês, japonês, oriental, top, maravilhoso, que eu já fui uma vez, já tem vídeo aqui no canal, mas amanhã a gente vai para a família toda, vai ser muito gostoso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também. Bom, hoje eu passei o dia aqui meio que dando uma ajeitada na casa, limpando as coisas, o Michel editando vídeo que já foi para o ar, que é do meu espositor novo, lindo, vou mostrar um pouquinho dele depois, que está guardadinho lá. E agora a gente vai comer uma pizza aqui, o Michel foi lá buscar a pizza, e a gente pediu numa pizzaria aqui perto, que eu nunca comi, minha mãe já comeu lá, ela falou que é bem gostosa, porque minha mãe estava viajando, ela estava na casa da amiga dela, e aí ela chegou hoje, eles chegaram quase agora, meu pai foi buscar ela, e aí a gente vai pedir uma pizza, comer uma pizza gostosa aqui, porque, né, como ela chegou agora, a gente também está aqui na correria, então mesmo sendo quarta-feira, vamos comer pizza, porque, gente, pizza é bom demais, né? Ó, já está tudo arrumadinho aqui, toalha linda que minha mãe comprou, aquelas toalhas térmicas, sabe? Achei bem legal essas toalhas, que essas toalhas aqui você pode até pôr coisa quente, que ela não derrete, ela é tipo plástico, sabe? Muito boa de limpar, é, térmica, e é, mas parece, você põe a mão assim, parece plástico, então suja, cai alguma coisa, vem, passa um paninho, está tudo certo, então está tudo arrumadinho aqui, o Michel foi buscar, esse aqui é o pratinho que a Manu ganhou da minha mãe, elas ganharam um monte de presentinhos, vou mostrar aqui, ó, os presentinhos da Isabela, cadê? Um monte de coisa que a Isabela ganhou, já até coloquei a tiara, deixa eu ver a tiara, mostra pra mim, olha lá, que linda a tiara da Isabela, olha aqui, gente, olha, que tizinho de unhas, escova, né? É, ganhei isso daqui, a esfolinha de maquiagem, o espelhinho, e esmalte, e os pincéis, mostra o pincel, olha esse pincel ali, que eu já falei pra pegar pra mim, olha que lindo, a sereia, gente, eu posso emprestar pra mãe? Nossa, maravilhoso. E a Manu foi com o Michel lá buscar pizza e o refrigerante, a gente está esperando eles aqui agora pra comer uma pizzinha delícia. E aí, gente, minha mãe estava na casa dessa amiga dela, da Glória, beijo, Glória, saudade, viu? Faz tempo que eu não te vejo. E essa é uma amiga da minha mãe que ela tem, assim, desde que ela é criança, né? Amiga e irmã, que elas falam. Minha irmã. E aí ela tem uma loja de cama, mesa e banho, né? É, sacaria cama, mesa e banho. Maravilhosa, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que minha mãe comprou, porque eu sei que todo mundo gosta de ver comprinhas, né? Sei que o pessoal aqui ama ver umas comprinhas, então eu vou mostrar pra vocês. Minha mãe vai mostrar pra vocês o que ela comprou. Oi, pessoal, tudo bem? Então eu vou na loja dessa minha amiga, e eu sou que nem o pinto no lixo nessa loja. Mas quem nunca, né? Gente, que mulher que não gosta de ver cama, mesa e banho, paninhos, guardanéis. Coisas pra casa, né? Ponto de prato, coisa pra casa. Bom, eu amo. Eu amo e eu acho que vocês também gostam. Então, olha, eu comprei esse kit. Gente, isso pra fazer limpeza, deixa eu vir pertinho, assim. Pra fazer limpeza é maravilhoso. Muito legal. Eu já tinha comprado um kit desse, eu fui e peguei outro. Ele não solta pelo, né? Não, não solta. É maravilhoso. E olha esses pradiceiros, gente. Olha. Tá, fala preço, que o povo gosta de saber de preço, você lembra? Esse aqui, se eu não tiver errada, eu acho que foi 23 e alguma coisa. Quase 24 reais. Vai ser o bom, né? Mas ele é bom, olha, né? Fofo, né? Comprou quatro, né? Comprei, não. Comprei dois desse aqui. Né? Esse aqui. Dois desse. E dois desse aqui, que foi 19 reais. Que é mais simplesinho. Cada um. Ele é uma delícia. É. Olha. Maravilhoso. Uma delícia. Comprei dois, olha. Olha as estampas dele. Bonito, né? Legal, né? Não precisa nem de fronha. É, né? Nem precisa de fronha. Né? Aí. Tá caindo tudo. Comprei também. Fronhas. Fronha é sempre bom ter um monte, né? Ó, comprei uma de cada. Porque vem gente dormir aqui, a gente mora numa casa de praia. É, sempre tem hóspedes. E a gente precisa estar sempre renovando essas coisinhas, né? Travesseiro, fronha, essas coisas. E aqui caiu tudo, gente. Escorregou. Aqui, olha. Eu li só o elástico. Só pra colocar assim no colchão de casal. Você lembra o preço? Esse aqui foi 19. Eu acho que é isso. Não me engano. E esse foi 17 cada, que é o de solteiro. Né? São lençóis de... Ai, que legal. Bonito, né? De elástico. É bonito? De elástico. Ai, gente, abre lençol de elástico, me dá até agonia. Porque eu não dou conta de dobrar lençol de elástico. Eu dobro lençol de elástico, é tudo embolado. É, embola tudo, né? Aí, tapetinho pro banheiro, gente. Ai, isso eu adoro, gente. Não vem se tem tapete pro banheiro, porque gasta, né? Não é suja, é muito fácil. Olha que bonitinho. Com o pezinho. Olha que amor. Com gracinha. Esse. E aí tem outros iguais, com várias... São várias cores, né? Três que vão separar. Diferente. E o tapetinho pro banheiro, que eu acho que é... É muito bom. E a toalha. Olha lá, a Manu quer comer. E a toalha, né? Que essa aqui é a toalhinha térmica, né? A Manu quer comer. Fácil de limpar. Maravilhosa. Vamos ver a pizza. Uh, olha. Essa é caipira e essa é de lombo, né? Isso. Olha que maravilha, gente. E essa aqui é de... Alho. Alho. E quatro queijos. E quatro queijos. E o nome da pizzaria é a Issynteles. Bem criativo. Gostei da caixa. Bonita, né? Diferente. Olha o telefone. Aqui em Caraguá, gente, ó. A gente pediu nessa pizzaria. Eu nunca comi aqui, mas o meu pai e a minha mãe já comeram e falaram que é uma delícia. E tem um preço bem legal. Pra quem estiver aqui em Caraguá... Caraguá, e ó, na telefone que é... Não dá nem vontade de jogar essa caixa fora, né? Não é uma bonita. Muito linda. Tá, vou cortar já. Olha, gente, essa aqui é de quatro queijos. Eu peguei metade dela só. Mas pensa numa pizza boa. Tem azeitona também. Nossa, e bonita azeitona. Olha só. Que azeitona bonita. Essa é de alho com um monte de tomate. A Manu tá ali se acabando na pizza também. Tá gostoso, Manu? Uhum. Isabela. E essa aqui eu vou comer agora. O Michel falou que tá maravilhosa. Essa aqui é caipira. Com bastante batata palha. Não, não. Gente, bom dia. Boa tarde. Hoje é outro dia. E a gente tá saindo pra ir lá pro restaurante. A Isabela e as meninas já desceram lá com o meu pai. O Michel tá ali. E aí a gente vai lá pro restaurante japonês agora que a gente vai almoçar. A gente vai dar uma hora da tarde agora e eu almoço um pouquinho pra vocês. Tchau. Tchau. Quero que a mamãe te ajuda. Tem um pouquinho de suco? Pode tomar um pouquinho de suco. Gente, eu não tô comendo esse aqui. Eu tô até tremendo. Ai, jura. Não, tô falando da verdade. Tô até tremendo que experimentou um sushi. Pronto, Balu? Tento. Ai. Isabela só no salmão. Ai, no rolinho, tá muito. Oi. E aí amor, tá boa a comida? Nossa, já comi, já bebi. E vou comer mais, vou beber mais. Gente, não é questão de ser rodízio. Porque é muito gostoso. A qualidade da comida, sabor, é tudo muito gostoso. Aí você mete o pé na jaca. Não, e é rodízio. Então a gente paga... Peraí, Manu, já veio. A gente paga 60 reais e come à vontade aquilo que a gente quiser. Se a gente gostar de procurar uma coisa a mais, aí a gente vai e mete aquela coisa. Então a gente come aqui até a noite a mais. Gente, bom dia. Hoje já é sábado. Eu acabei nem gravando nada ontem porque foi uma correria. Nossa, eu acordei 7 horas da manhã. Aí fui cozinhar brigadeiros. Era pra eu ter acordado às 6. Mas aí eu levantei às 7 e fui cozinhar brigadeiro. Porque eu não tinha cozinhado nada na quinta-feira. Porque eu tava bem cansada. Aí deixei pra cozinhar ontem de manhã. E aí cozinhei 6 massas de brigadeiro. 6 sabores de brigadeiro. E aí enrolei já tudo na hora. E saí porque eu tinha que sair mais cedo. Aí eu saí era meio de meio pra vender. Então enrolei tudo rapidinho. O Michel me ajudou. Pra deixar tudo pronto a tempo, né. E aí a bagunça foi tudo aqui pra ele limpar pra mim. Porque senão não ia dar tempo que eu saí. Eu tinha que aproveitar a carona pra ir pro centro. E aí sobraram alguns. Eu vendi 90 reais ontem. Achei que foi legal. Porque já é dia 24. O que foi ontem? Ontem foi dia 23, né. É, ontem foi dia 23. Então achei que 90 reais pra final de mês. Assim, achei que foi legal. Vou mostrar aqui pra vocês o que sobrou. E eu já tô cozinhando mais. Porque hoje é sábado. E o Michel vai na praia vender. Tá um tempo legal. Tá meio nublado, mas tá calor. Então acho que vai dar pra vender legal na praia hoje. Esses daqui foram os que eu levei. Ó, e aí sobraram alguns. Eu levei o expositor bem cheio. Levei 8 tubetes. Vendi 3. E aí sobraram alguns doces, ó. Aqui tava cheio. Tinha mais por cima. E aqui tava totalmente cheio. Então eu vendi 90 reais. E esses daqui foi os que eu deixei. É, que eu não levei, né. Deixei em casa. Que é pra o Michel vender hoje. Que eu fiz bastante. Fiz bastante pra ele poder levar hoje. E já vou enrolar mais. Ó, essa daqui é a massa que eu fiz ontem. Que sobrou. Que eu não enrolei toda. Então eu vou enrolar essa massa. E essa massa de leite ninho. Que é o que ele mais vende. Né, a gente mais vende de leite ninho. E vou fazer... Aqui já tá o meu leite em pó. Pra eu poder passar. E já tá no freezer esfriando. Que eu fiz agora de manhã. Eu acordei um pouco atrasada. Era pra ter acordado. Às sete e meia, oito horas. Vamos ter as nove. E aí eu já cozinhei as massas. Aí tem uma de morango. E uma de brigadeiro tradicional. Esfriando no freezer. Enquanto eu enrolo essas daqui. As outras vão esfriando. Que já são dez e vinte. Pra ver se ele consegue sair aí. Umas onze, onze e meia. Vamos correr aqui. O expositor já tá arrumado aqui. Coloquei os que... Os que sobraram de ontem. E mais os tubetes que eu fiz hoje. Alguns que eu fiz hoje. O tradicional. Que tinha acabado. O leite ninho. Eu fiz mais morango. E aí ficou assim. Aí agora eu vou encher o isopor. Que é pra ele levar de reserva. Pra ir repondo conforme for acabando. Aí o isopor. Eu coloco essas três plaquinhas de gel. Que elas duram muito. Quando ele volta. Elas ainda estão congeladas. Pus uns saquinhos ali. Só pra preencher o espaço vazio. Pra os brigadeiros não ficarem caindo. Aí eu coloco um saquinho aqui. Esse plastiquinho. Que é só pra não molhar os brigadeiros. Eles vão molhar a embaladinha. Por causa do gelo. E aí agora eu vou encher os brigadeiros aqui. Colocar tudo aqui. Ó. Já arrumei aqui o isopor. Tem quatro camadas de brigadeiro. Eu fui intercalando os sabores. Aí com o de leite ninho tem mais. Aí coloquei eles por cima. E aqui mais uns de morango. Mas tem... Acho que são quatro. Quatro camadas de brigadeiro aqui. Ou cinco. Não contei. Mas quando ele chegar. A gente vai vendo. Conforme ele vai vendendo. Ele vai sempre me passando os valores. E aí a gente vai saber quanto que vendeu em dinheiro. Mas não contei quantos brigadeiros tem. Aí o Michel tá se arrumando lá pra vender agora. São onze e meia. Que ele normalmente chega na praia meio dia pra vender. É o melhor horário pra vender os brigadeiros. Tá um tempo gostoso. Tá meio nublado. Então pra vender brigadeiro é bom. Se tiver muito sol. Aí acaba não vendendo legal. Mas quando tá o tempo assim. É ótimo. A praia a gente do mesmo jeito. E aí ele vai meio dia. Ele fica até umas quatro horas. Pra ver o que dá pra vender. Normalmente no domingo vende mais. Hoje é sábado. Mas vamos ver. Se Deus quiser ele vai vender bem. E aí agora fica bagunça aqui pra eu arrumar. A gente tem que limpar toda a bagunça aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui todos os potinhos que eu usei. Porque a gente vai fazendo tudo correndo. Não dá tempo de ir lavando. E ir trabalhando. Eu tenho que fazer muito rápido. E aí depois eu venho aqui e lavo. Então tá tudo aqui pra lavar. Os potinhos dos brigadeiros. Os pratos. Os potinhos que eu usei pra confeitar. E aí agora eu vou dar uma lavadinha nessa louça aqui. Pra limpar essa pia. E a mesa também. Que ficou aqui. Embalei os brigadeiros. Aí aqui a Nutella que eu usei. É no saco. Aí agora eu tiro do saco. Então agora que ele sai. Olha, ficou dois tubetes aqui. Olha, que bom que eu fui mostrar pra vocês. Tava esquecendo. Aí agora que ele sai. Eu venho e limpo tudo. Organizo tudo. E aí esse aqui é a minha sobremesa. Que ficou um pequenininho. Que aí eu como depois. Ó, quem me perguntou onde eu coloco os tubetes. Eu tô usando um saquinho assim. Esse saquinho ele é grande. Tá? Eu não achei ainda um saquinho bom pros tubetes. Então como que eu faço? Eu coloco eles em pé aqui dentro. Aí eu dobro no meio. Assim. Dobra assim. Corto um pouco do excesso aqui de cima. Pra não ficar tão comprido. E aí eu dobro e prendo com durex. Aí ele fica desse jeito aqui. Não é a embalagem mais bonita. Mas eu ainda preciso achar um saquinho bom pra poder embalar os tubetes. Gente, olha isso daqui. Eu tenho uma coisa a falar pra vocês. Quem também acha que esse pote da Nutella é a coisa mais inútil, mais burra que pode ter no mundo. A pessoa que bolou essa embalagem aqui, eu não sei. Ela nunca deve ter ido pra cozinha, cozinhar nada, fazer nada com ele. Porque não tem explicação. Ele é fininho aqui. Aí tem essa boca larga. E aí você tem, pra conseguir tirar a Nutella de lá de dentro, você tem que raspar tudo. Enfiar a colher lá embaixo, né? Pão durou o estado que já tá a minha mão. Porque acaba sujando toda a mão, porque eu tenho que enfiar lá dentro. E mesmo assim ainda fica coisa aqui, ó. Não consigo limpar tudo. Essa embalagem é horrível, gente. A Nutella é maravilhosa. Mas a embalagem... Quem concorda comigo, comenta aí. Põe aí nos comentários. Hashtag Nutella muda a embalagem. Comenta aí. Hashtag Nutella muda a embalagem. Porque olha... É... Faz tempo que a Nutella sempre foi esse pote. Nunca mudou. Eu não entendo. Não acredito que ninguém nunca tenha reclamado disso aqui. Porque pra mim... Ó, aí eles fazem esse design aqui na borda, ó. Que, né? Pra... Super estiloso. Pra deixar bonito. Mas, gente, isso aqui é horrível pra pegar Nutella lá dentro. Se você não tiver uma pão duro, esquece. Você vai perder boa parte do produto aqui. Gente, arrumei uma ajudante aqui, ó. Ela sempre me ajuda na louça. Eu ia lavar. Eu juro que eu ia lavar. E assim, aí ela já... Eu falei pra vocês que eu ia lavar. Vocês não acreditam, né? Na verdade, gente. Eu ia, juro. Aí minha mãe tá aqui lavando pra mim. Eu tava aqui na guerra com o pote de Nutella. Ainda falta arrumar esses daqui. Tirar esse daqui de dentro. E aí, minha mãe tá lavando ali pra mim. Aí eu vou secar e guardar depois que eu limpar a mesa aqui. Pra gente poder fazer o almoço. O que vai rolar de almoço hoje, ó? Uma costela com batata. Tá descongelando ali. Olha que delícia. E o Michel já saiu. Agora, arrumar bagunça. Gente, tô voltando aqui de noite já. Já tô diferente. Tô arrumada aqui pra sair. O Michel foi vender. Ele ficou umas três horas lá. Mas sabe aqueles dias frustrantes, gente? Ele vendeu 35 reais. Mas é o que eu sempre falo pra vocês. Eu vou vir trazer a realidade pra vocês aqui. Os dias que são maravilhosos. Como o domingo passado, que ele vendeu 215. Eu falei aqui pra vocês. E hoje, que ele vendeu 35 reais. Eu tô falando aqui pra vocês também. Porque é como eu sempre falo. Existem os dias ótimos. E existem aqueles dias que a gente fala. Putz, era melhor nem ter saído, né? Valeu nem o combustível que ele gastou pra ir e voltar. Mas é assim mesmo, gente. Venda é assim mesmo. O que a gente não pode é desanimar. O que a gente não pode é se basear nesses dias que são ruins. A gente tem que se basear nos dias bons. Porque a maioria das vezes eles são bons. E é neles que a gente tem que pensar. Amanhã ele vai de novo, né? Amanhã é domingo. E aí ele vai vender de novo. E se Deus quiser, vai ser bem melhor. E eu vou falar aqui pra vocês ainda nesse vídeo. Como que vai ser a venda de amanhã. Agora a gente vai sair. Só eu e o Michel. A gente vai dar uma voltinha aí. Um vale night. As meninas vão ficar com a minha mãe um pouquinho. A Isabela tá ali fazendo bolo com ela. Vou mostrar pra vocês. E a Manu foi com o Michel no mercadinho ali. Pra comprar milho de pipoca. Pra poder fazer pipoca pra elas aqui. Que elas adoram. E a gente vai sair. Não vamos fazer nada demais. A gente vai dar uma volta. Vai comer alguma coisinha simples. Nada demais. Que essa semana a gente já foi no restaurante japonês, né? Então o restaurante top da semana já foi. Aí agora a gente tem que dar uma segurada aí. Uma coisinha mais simples. Comer alguma coisinha mais baratinha. Mas vamos sair um pouco só nós dois. Que a gente tá precisando. Faz tempo que a gente não faz isso. Porque a minha mãe tava viajando. Ela ficou aí acho que 10 ou 15 dias. Na casa da amiga dela. E aí não tinha quem deixar as meninas. Então a gente tava saindo sempre com elas. E aí agora dá pra gente sair só nós dois. Pra ter um tempinho junto. Então vale super a pena. Aí ele chegando a gente já vai sair. E a Isabela tá lá. Vou mostrar pra vocês a Isabela. Ó a Isabela tá aqui fazendo bolo com a minha mãe. Vocês tão fazendo bolo do quê? De laranja agora. Já fizemos o de fubá. Ai que delícia. Tá no forno. Tá lá no forno de fubá. Depois a mãe mostra pra vocês. O cheirinho tá bom aqui. E aí agora elas tão fazendo de laranja. Minha mãe disse que vai passar a receita no canal dela. Vou esperar. Aguardem. Meu canal tá meio assim assim. Mas é que eu dependo de quem edita. Não. Você foi viajar. Pode parar de graça. Olha lá. Vem jogar cupimim. Ela depende de boa vontade pra gravar. Vem não. Se você gravar eu edito. Uai. Mentira que agora é o Michel que tá editando os vídeos. Não sou nem eu mais. Então elas vão fazer aqui ó. De fubá tá ali no forno. Que é fubá com coco, né? É fubá com coco com calda de goiabalda. Ai que coisa ruim, né? E agora elas tão fazendo um de laranja aqui. Minha mãe tá cortando as laranjinhas ali. E é isso, gente. Quando ficar pronta eu mostro pra vocês. Quer dizer, eu mostro quando eu chegar. Que eu vou sair agora. Gente, acabei de mostrar. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Tudo arrumadinho. Expositor arrumado. O isopor arrumado. Arrumei tudo pro Muxaçaí. Ele já tinha se trocado. E como eu falo que eu sempre mostro a realidade aqui pra vocês. Vou mostrar só os momentos bons. Eis que começa a chover. Que vocês conseguem ver, gente. Tá forte a chuva. Olha só. Então a passarinha aqui que fez ninho. Ó. A passarinha ela fez ninho aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ela fez ninho aqui na varanda. Tá cheio de passarinha. Cheio de passarinha ali, ó. E a passarinha fica ali. Ela fica ali, ó. Brava. Ela não deixa a gente sair na varanda. Olha lá. Ela fica ali. Fica ela e o macho. Ó. Tem um ali e outro ali. Eles ficam bravos. Ó. Ela tá ali na... Ali no muro. E o outro ali. E aí a gente sai na varanda. Eles vêm pra cima da gente. A gente não pode sair na varanda. Que é a varanda do apartamento. E aí eles não deixam a gente sair na varanda. Porque os filhotinhos estão ali, ó. Olha lá. Ela fica brava. Ó. Os filhotinhos estão tudo ali. E aí eles... Nossa. Eles vão em cima da gente. Mas então. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha só. Tá uma chuva. Jesus. Ela não vai deixar eu mostrar. Tá uma chuva bem forte. Ó. Mostrar a piscina. Na piscina dá pra ver bem caindo. Aqui no vídeo acho que vocês não vão conseguir ver. Mas tá bem forte a chuva. Ó o trovão. Ou seja. Sem vendas por hoje. Porque... Michel ia vender na praia. E praia com chuva não rola, né? Alguns eu vou congelar. Uns que estão mais fresquinhos. Que eu cozinhei ontem. E outros que já estavam prontos. Eu vou deixar pra vender amanhã. Não vou perder nada não. Vai. Tem bastante lá. Mas a gente vai vendendo durante essa semana aí. E tá tudo certo. Ó. As duas margaridas aqui. A Isabela tá jogando. A Isabela... Ai, não dá pra ver, filha. Estoura. Ai, deu. Ai... Tá, vamos ver. A Manu acordou meio de meio. Também, né? Vocês acreditam? Nem só a cara de bolacha. Mãe, que ela não deixa eu jogar. A Isabela não deixa eu jogar? Depois você joga. Deixa eu colocar essa escova na minha cara. Então, estão aqui, ó. O Michel tá ali trabalhando já. Editando meus vídeos. Trabalhar aqui. Por favor. Domingo não vai vender. Então, vamos editar vídeo, né? É o jeito. Minha mãe tá ali. Ajeitando a cozinha. O que vai ser o almoço hoje, mãe? Nhoque. Ai, tá se deu muito escuro. Aí. Vai ser um nhoque. Nhoque, gente. Minha mãe faz um nhoque. Que vocês não têm noção. De batata. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não gostava de nhoque. Pois é. O Michel gosta de nhoque. Depois de comer o da minha mãe. Ah, o bolo que eu ia mostrar pra vocês. Ó, já tá na metade. Esse aqui é o de fubá. Bom, muita coisa hoje. Muita coisa eu não gostava. Agora eu gosto. Pois é, né? É verdade. Ó, aqui o bolo de fubá. Gente, é um bolo sem glúten. Ele não vai farinha. Ele é maravilhoso. Se vocês quiserem receita desse bolo, comenta aqui embaixo que a minha mãe vai gravar no canal dela. Que é muito bom. E esse aqui também que ela fez. Ela e a Isabela, né? Que fizeram. Olha que bonito. De laranja. Olha que delícia. Com as casquinhas da laranja aqui. E a calda, né? É, e calda. Muito bom. Delícia, ó. Top. Eu sempre fiz essa coisa de querer ser super-herói, né? De sempre ir as minhas brincadeiras contra eles. Vocês foram... É... Eu, vestido de Homem-Aranha, como toda criança que sonha em ser herói, o menino Anderson aprontava bastante. Quando eu fazia alguma bobagem na escola, me colocava no castigão, me colocava no paletro. Então, aqui eu já deixei tudo arrumadinho, ó, pra vender amanhã. Já tá tudo no jeito. Separei esses daqui e esses daqui, que dá pra vender amanhã e terça. Provavelmente não vou vender tudo amanhã, porque fim de mês, né? Às vezes é um pouquinho mais fraco. E aí eu coloquei aqui nesse potinho os outros pra congelar. Tem alguns Prestígio, morango, tem paçoca aqui, tem caputino e aí os de ninho por cima. E eu já... Eu tenho vídeo ensinando como descongelar os brigadeiros, como que faz pra deixar eles perfeitos depois de descongelar. Porque vocês veem que tem uns que tão amassadinho aqui embaixo também, aí na hora que descongela eles dão uma umedecida e aí não fica tão perfeito e tão bonito, né? Então eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo que eu mostro como que você faz pra renovar os brigadeiros depois que você tira do freezer. E aí esses daqui vão pro freezer. E aí eu só tiro, ó. Vou levar assim no potinho que fecha bem. Esse pote é bom, ele veda bem. Coloco no freezer e aí quando eu for usar, é só tirar eles do freezer. Não reparem minha cara de acabada aqui. Já é 10 horas da noite, agora 10 e meia. Acho que acabei de tomar banho. E aí agora eu já vou dormir. E se vocês quiserem aprender, gente, todos esses brigadeiros que eu mostro pra vocês aqui, todas as técnicas de vendas, como você vender, como você divulgar, como trabalhar com brigadeiros, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra você poder adquirir o meu e-book, que foi um e-book que eu escrevi. Com tudo que eu aprendi nesses 15 anos de experiência que eu tenho aí vendendo na rua, trabalhando com doces, coloquei tudo nesse e-book sobre divulgação, o ingrediente pra você usar, dicas de marca, tabela de custos pra você poder calcular o custo do seu produto, né, pra você vender, saber por quanto que você tem que vender. Tem tudo explicadinho lá, bonitinho nesse e-book, assim, um conteúdo riquíssimo. E ainda mais 25 receitas, que foram as 25 receitas que mais me fizeram ganhar dinheiro nesses anos todos. Eu separei as melhores pra vocês, tá lá tudo explicadinho, que são receitas tops. Que aqui no canal não tem todas as receitas, né, tem algumas. Então no e-book eu juntei tudo lá, essas 25 receitas, que realmente são maravilhosas. Então é só clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, pra você poder adquirir o e-book, que vale super a pena, gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de acompanhar essa semana comigo, né, de ver também, quando às vezes as coisas não são tão boas, porque esse fim de semana, gente, vamos resumir aí, foi um fiasco, né, meu Deus. Só lá sexta-feira, que até que eu vendi mais ou menos, né, vendi 90 reais. Aí sábado foi o que foi, hoje nem conseguimos vender, por causa da chuva. Depois que eu mostrei a chuva pra vocês, ela apertou mais ainda, ficou muito forte a chuva. Então realmente não deu pra sair pra vender. Mas amanhã é segunda-feira, é uma nova semana, vou sair pra vender, tem muito conteúdo bom preparando aqui pra vocês, receitinhas novas, receitinhas de um panetone novo pra vocês venderem no Natal, ou pra preparar pra sua família na noite de Natal, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, se você gostou do vídeo, deixa o joinha, e não esquece de se inscrever, se você chegou agora, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações e poder receber todos os vídeos que vão vir por aí. E me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre conversando com vocês pelos stories, interagindo por lá, fazendo postagens por lá, então é legal você me seguir lá também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.